Passa ali, eu sim Eu vou lançar o vontade Essa ango injeita Da bolinha ali Whatever Raphaão Acesse o blog do Rose Vamos! Assim Outra Sim, 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 sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Esse era um jeito do vasoốpęd fizerocy ou não, mais tensa canción. Esse era um jeito da velha dispo. Perrocy ou não, mais tensa atenção não é todo tomão e finalagem vou fazer um suficienses. Sé, temporão e Elektronomie. Música Sim, 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 sim Fog do Roteirão É nóis que tá, Major Tem mais uma Renato Guerra Na guitarra do Negão Música nova Sucesso do Perafão